Estamos ao vivo com as imagens do que aconteceu ontem, início da noite, na estação Pirajá. Percebam que é a atuação de policiais tentando controlar, é esse aí que é Bira do Mingau? Tô achando que aí é o Bira do Mingau, viu? Na estação Pirajá. Está sendo contido, Murilo Vilas Boas, por policiais. Murilo Vilas Boas tem detalhes a respeito dessa ação. Estação Pirajá, noite de segunda-feira, Murilo. Ontem à noite. Agora, qual a motivação para tantos policiais em cima do rapaz? Daqui a pouco a gente conta. A gente já volta com esse assunto e muitos outros aqui na cidade de Aradu. Uma disputa entre ambulantes, inclusive que terminou em confusão na estação Pirajá. Inclusive, Ramon, eu tô sabendo que foi o Bira do Mingau que entrou em conflito com dona Renilda. Teve até panela de Mingau jogada por aí. Você tá na estação Pirajá. Boa tarde. Qual o clima no momento? Explica o que aconteceu ontem de noite, Ramon Lisboa. É isso mesmo, Pablo, Murilo. A gente conseguiu apurar agora aqui na estação Pirajá. O responsável pelas agressões da dona Renilda é identificado como o Bira do Mingau. Consegui descobrir também que ele já tem um histórico de muita violência aqui na região. Já teve problemas com outros ambulantes. E a discussão desta segunda-feira à noite era por causa de um ponto. Dona Renilda, agredida, ela é credenciada pela CCR Metrô, pela Prefeitura de Salvador, para estar dentro da estação Pirajá vendendo os produtos dela. Eu vou caminhando só pra vocês observarem a movimentação aqui da estação Pirajá. Os ambulantes não querem falar com a nossa equipe porque tem medo da exposição. Tem medo deste Bira do Mingau que, segundo eles, é muito violento. E dona Renilda, Pablo e Murilo, trabalharia hoje naquela barraca ali. Esta é a barraca de dona Renilda, que a gente observa, está fechada. Eu estou aqui em contato com ela, tentando uma entrevista ao vivo, exclusiva, aqui na cidade de Aratu, porque ela está abalada. A barraca dela está aqui. Ela não teve condições psicológicas de abrir o cantinho dela. A barraca na qual ela iria trabalhar nesta terça-feira. Isso porque ontem à noite, uma discussão com o Bira do Mingau. O que iria colocar o ponto de vinda dele bem próximo da barraca de dona Renilda. Dona Renilda não deixou. Disse que não iria permitir que ele atrapalhasse as vendas dela. E aí rolou uma discussão. Aconteceu uma discussão. Muita briga. Foi aí, de repente, que este rapaz resolveu dar um soco no rosto de dona Renilda, que tem aproximadamente 50 anos. O rosto dela, a gente tem imagem já sangrando, machucado. E hoje a barraca está assim, fechada. Conversei com diversos ambulantes aqui da região que não querem gravar entrevista porque tem medo. Disse, esse Bira é agressivo. A situação dele é recorrente. Vou tentar mais uma vez conversar com essa amiga aqui. Ela não quer falar. Mais uma pessoa que não quer falar porque tem medo. Ela trabalha bem perto da barraca de dona Renilda. Ela que mora aqui perto, dona Renilda. Já conversei com ela. Já conversei com a filha dela. Todos apreensivos, nervosos, assustados diante de tudo o que aconteceu. E a imagem que chama muita atenção foi novamente... A gente vai novamente para o lugar onde aconteceu. Ali, no ponto A, plataforma A do posto do ônibus da Pituba. Foi exatamente ali que a polícia militar conseguiu conter os ânimos de Bira Domingal. Depois de muito esforço, né? A gente percebe que a polícia precisou usar a força para controlar os ânimos de Bira, que estava muito exaltado. Bira estava exaltado, indignado com a chegada da polícia militar, depois que ele resolveu agredir esta senhora. E a CCR Metrô disse que a concessionária preza pela segurança, que é um valor da concessionária CCR Metrô, a segurança. Informa que os agentes de atendimento e segurança atuaram para preservar a integridade física de dois indivíduos que se desentenderam no terminal de ônibus Pirajá. E foi justamente a CCR Metrô que resolveu chamar a polícia militar. E a confusão que a gente acompanha na imagem é neste ponto aqui, neste ponto de ônibus. Muitas pessoas estavam indo para casa na segunda-feira, por volta das 7 horas da noite, quando viu a polícia militar tentando controlar o ânimo de um ambulante que não é credenciado. Informação que eu tenho é que ele não é credenciado, diferente de Dona Renilda. Dona Renilda está toda certinha, toda legalizada, pagando os documentos necessários. E aí chegou Bira Domingal e quis tomar um ponto dela, quis ficar ao lado dela, causando um tumulto. E de repente ele agrediu ela com um soco no rosto. Uma idosa de quase 50 anos, 50 anos trabalhando durante muito tempo, quase décadas, aqui na estação Pirajá, foi agredida. Essa informação do momento, qualquer coisa vocês podem chamar, qualquer momento vocês podem chamar que a gente entra ao vivo aqui na cidade de Aratu, direto da estação Pirajá.